Bem que se quis, depois de tudo, ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que que a vida fez da nossa vida? O que que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo é o meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre do teu mar E agora vem pra perto, vem Vem depressa, vem sem fim Dentro de mim E eu quero sentir o teu corpo pesando Sobre o meu E meu amor vem pra mim